E hoje a Prefeitura de Presidente Prudente junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana apresentou à Polícia Militar os pontos que devem receber os radares eletrônicos na cidade. No total serão 35 controladores de velocidade. Na próxima sexta-feira, a PM deverá devolver então o projeto com as considerações e possíveis alterações para que no dia 1º de julho tenha início então o processo licitatório. Por determinação da Prefeitura, não haverá radares móveis. Segundo a Polícia Militar, os controladores deverão diminuir os acidentes na cidade e principalmente o número de mortes no trânsito. Além disso, os aparelhos farão a leitura das placas do veículo, enviando uma notificação em tempo real para o policiamento.